Olá, eu sou o Marink e esse é mais um vídeo para a série Global Investor. No vídeo de hoje, eu quero te chamar a atenção aqui para a possibilidade de que o mercado, em particular o mercado de ações nos Estados Unidos, esteja errando, esteja cometendo alguns erros de estimativas no que diz respeito a três preços, três tendências e vamos lá. E nesse sentido eu trago aqui, eu bebo na fonte do conhecimento, o estrategista Dominic Wilson da Goldman Sachs. O que ele nos diz é que o mercado pode estar subestimando, subestimando a capacidade ociosa da OPEP+. Nesse momento que eu gravo o vídeo é o momento em que o Joe Biden faz o seu discurso do States of the Union. Ele está lá fazendo diversos elogios à sua própria performance, falando sobre o pleno emprego americano, fazendo algo que todo presidente faz e ao mesmo tempo, talvez ele não saiba porque ele esteja fazendo o discurso, o preço do petróleo está disparando. O preço do petróleo do tipo Brent superou 111 dólares nessa noite, nessa madrugada de terça-feira. Hoje foi um dia importante nesse mercado. A gente não só viu o preço do barril subir, mas vimos também o spread entre o tipo Brent e o tipo WTI. Esse spread fechou, o WTI subiu bem mais do que o Brent nessa terça-feira. Temos uma reunião do OPEP nessa quarta, então esse é um assunto super quente. O que o Dominic Wilson nos chama atenção é que o mercado, ele está olhando para essa situação, imaginando que talvez a venda de excedentes da reserva estratégica dos Estados Unidos e de outros países possam vir a compensar qualquer demanda adicional. Eles podem estar otimistas com com relação à chegada, ao retorno do Irã, no que diz respeito a ofertar o seu petróleo, como já fez no passado. Mas o mercado talvez esteja ignorando que essa capacidade ociosa seja bem menor e que a demanda é crescente. Mas imagine você se a China, nos próximos meses, voltar a abrir sua economia e permitir que o chinês volte a fazer viagens internacionais. Isso pode certamente contribuir para um cenário de uma maior pressão aí no preço, levando o preço do petróleo, quem sabe, para 125 dólares, 130 dólares o barril, levando consigo o preço do gás natural e fazendo com que a situação, em termos de inflação, seja realmente mais desafiadora. O que nos leva ao segundo possível erro do mercado, também explorado pelo Dominic Wilson da Goldman Sachs. Nesse caso, ele diz que os mercados, em particular, novamente, o mercado de ações dos Estados Unidos, talvez esse mercado esteja superestimando o impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia no que diz respeito à capacidade do Fed de promover o devido aperto monetário, a tal da normalização da taxa de juros. Será que o Fed vai, de fato, aumentar a taxa de juros sete vezes ao longo desse ano de 2022? Sete aumentos, seja ele de 25 basis points ou 0,25%, será que o Fed vai fazer isso? Bem, o Bank of America diz que sim, mas quando a gente olha para o preço das ações, parece que o mercado, que se mostrou muito preocupado na semana passada, parece que ele falou, opa, começou a guerra, ah, o Fed, ele não vai fazer isso, ele não vai ter força para isso, será? Nesse sentido, o Dominic Wilson nos diz que o mercado está errando, o mercado está superestimando esse impacto. Vale aqui ressaltar que guerras tendem a ser eventos inflacionários, eles não só impactam a logística, mas fazem com que as pessoas comecem a acumular, há um efeito bem perverso quando a gente tem situações de guerra. E indo para um terceiro tema, e esse tema tem a ver com esse evento que ocorreu no fim de semana, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, as primeiras sanções impostas por Estados Unidos e Aliados foram interpretadas pelo mercado como brandas. Mas no sábado a gente viu algo que foi muito relevante e que pode trazer consequências futuras, consequências que impactarão talvez o preço do dólar. Estou aqui falando do fato de que Estados Unidos e Aliados congelaram as reservas internacionais da Rússia. Esse evento por si só traz uma mensagem, traz um questionamento, tipo, será que vale a pena manter reservas internacionais em dólares? Esse tipo de pergunta pode estar sendo feito por países do Oriente Médio, pode estar sendo feito por países como a China e outros países asiáticos. Será que vale a pena manter as reservas em dólares se essas reservas de uma hora para outra podem ser canceladas, congeladas, desculpa? Reservas em dólares ou reservas em euros? Há um questionamento que é consequente dessa atitude. Tudo isso pode afetar a demanda por dólares em um mundo que se mostra na direção de temas explorados nesses vídeos aqui, temas da desglobalização e temas também de um processo de desdolarização que está em curso. É um processo lento, é um processo que não vai ocorrer de uma hora para outra, mas já mostra um claro sinal. E o que ocorreu nesse sábado é algo que tende a intensificar esse processo, tende a ter um efeito na famosa reciclagem de dólares. Esses dólares que fluem dos Estados Unidos para o Oriente Médio para a compra de petróleo, que voltam para os Estados Unidos para a compra de armamentos, compra de títulos do Tesouro Americano, reduzindo o custo do dinheiro nos Estados Unidos tanto para o governo como para as empresas, fazendo essa mágica que permite, que faz dos Estados Unidos a potência que eles são. Tudo isso pode estar sendo abalado aí. E muitas dessas informações foram discutidas em um webinar recente organizado pela Gavicle Dragonomics com o Elbridge Colby, um cara que foi especialista em defesa, que é especialista em defesa e que atuou no governo Trump. Então a gente está falando aqui de informações de primeira linha, chegando para vocês aqui, para que a gente possa refletir a respeito dos impactos que essas variáveis podem ter nos preços dos ativos que a gente acompanha no dia a dia. Perfeito? Eu fico por aqui, eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.